E aí galera, beleza? Aqui é o Loco Beats. E bom, eu acabei postando vídeo do Crash 2 Ação Destruído do Liso Funk e eu acabei tomando flag. Tipo, é, eu acabei tomando flag. E é, o foda é isso. Tipo, você fica um longo mês, tipo um mês pra caralho sem postar vídeos. Aí quando você volta, tipo, já volta já com flag, né? Tipo, já volta já tomando flag. Aí é foda pra caralho. Bom, mas eu acabei postando vídeo no Facebook e eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês verem. O engraçado ficou e deu um trabalho do cacete pra fazer esse vídeo. Então, eu acho que vale a pena, né? O like de vocês e tal. Então, é só isso que eu tenho a falar e falou!